Essa pessoa aqui é louca de paixão por você, inclusive tem letra inicial. Então respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E essa pessoa aqui que é louca de paixão por você, inclusive tem letra inicial, nossa! Essa pessoa teve que se distanciar por algum motivo, tá? Pode ter sido um distanciamento rápido, no sentido, ah, vou no trabalho, ah, vou fazer uma apresentação. Ah, entende? Ela foi fazer, foi designada a fazer alguma função. E ela volta exatamente querendo celebrar a conquista junto a você. Porque o que essa pessoa vai fazer, foi fazer, se distanciou de você pra fazer, ela foi muito bem sucedida. Tem os louros da vitória. E essa pessoa quer partilhar com você esse momento de conquista, esse momento de celebração. Você é muito importante pra essa pessoa. E essa pessoa realmente é arriada. Os quatro pneuzinhos por você. Louca e apaixonada. Quem é? A gente vai descobrir agora, porque tem letra inicial. Já decreta nos comentários. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Letra inicial dessa pessoa, você vai saber agora. Temos um A, Q, T, O, H e N. Aí está, meus amigos e amigas. Você que chegou até esse momento conosco, eu vou te dar uma palavra extra. Uma energia especial pro seu dia de hoje. Mas é válido pra quem deixar o like. Você já deixou o seu like? Ainda não? Corre, clica no like, porque essa mensagem do Baú Cigana é pra você e pro seu dia de hoje. Ó, não são seus braços que estão carregando o mundo, e sim o mundo que está passando por debaixo de seus pés. Relaxe. As coisas que necessita chegarão até você. Só o que precisa é caminhar na direção do seu coração. Na direção que o seu coração indicar. Siga os teus instintos. E não pense que as coisas não estão acontecendo. Porque estão. Então continue. Cabeça erguida. Firmeza na sua caminhada. Até a próxima. Tchau, tchau.